E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra uma entrevista, a primeira desse canal no YouTube Eu tô com uma presença ilustre aqui, né? O Claudio Pitbull, ex-jogador de futebol Vai fazer a estreia desse quadro e antes de passar a bola pra ele, antes de dar as boas-vindas Eu queria falar que é uma honra poder fazer essa entrevista com você, Pitbull Porque eu queria ser jogador de futebol, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente E você foi um cara que conseguiu se tornar jogador de futebol e teve uma carreira de muito sucesso Então eu separei algumas perguntas aqui que eu tenho curiosidade de saber pra uma pessoa que foi jogador de futebol E que agora tá entrando nas apostas esportivas, pra quem não sabe, o Pitbull também é apostador hoje E a gente vai falar muito aí sobre futebol, sobre apostas nessa entrevista de hoje, beleza? Então dá um alô aí pra galera, dá um oi pra galera pra poder a gente iniciar aqui esse bate-papo, Pitbull Obrigado, prazer é todo meu, espero que a gente possa ter um bate-papo aí legal É sempre bom fazer entrevistas, lives com pessoas aí que a gente tenha conhecimento E sabe que a pessoa é uma pessoa que faz um trabalho sério Então já desde cedo eu agradecer pelo convite Também ressaltar o grande trabalho que você faz, te dar os parabéns E que a gente faça um bom bate-papo aí Com certeza, muito obrigado por esse feedback E já entrando nesse ponto, né, como eu falei que eu queria ser jogador de futebol Eu até cheguei a jogar na base do Segipe, não sei se você conhece Eu joguei dois anos lá, entre o Sub-15 e o Sub-17 Meu sonho era jogar a Copa São Paulo Não consegui realizar, né, acabei desistindo no final Teve muitas dificuldades, né Eu nunca tive um pai presente pra me dar suporte, nenhum tio, nenhum padrinho assim E a pergunta que eu queria fazer era em relação às categorias de base Existe uma máfia da base, desde aquele tempo que você jogava Eu acredito que você fez base no Grêmio, né Essa coisa de apadrinhamento Como é que é pra você que já conseguiu superar tudo isso É realmente difícil? Existe uma máfia por trás desde aquele tempo? Ou é uma coisa que não existe? Não, não, com certeza, você falou tudo A máfia já vem há bastante tempo, né, Sérgio? Eu vou te dar um exemplo Eu fiz minha base toda no Grêmio Foram praticamente quase 10 anos, né Lá no Grêmio Só que o que tu vê de jogador Com 10, 11, 12 anos indo pra seleção Mas não se torna jogador profissional E eu até digo mais Até dentro da própria seleção de categoria de base Exemplo, se tu tem um diretor de uma equipe Ele vai levar os jogadores dessa equipe Do Grêmio ou do Flamengo Ou alguma coisa assim Mas existe muito Eu já vi muitos jogadores melhores Não se tornar constitucional E já vi jogadores, que nem você falou Sem padrinho Que não conseguem chegar Então é uma tristeza Porque deixa de criar muitos talentos Por causa de uma máfia Sim, com certeza E é sempre daquele eixo ali, né Os principais times do Brasil Que acabam levando essa meninada E jogadores até que às vezes Existem jogadores melhores Que acabam não indo E como você falou Alguns deles acabam nem se tornando profissional Mas com quantos anos foi que você iniciou Assim na carreira de jogador Que entrou na base do Grêmio? Eu comecei Eu jogava muito pelada na rua, né De pé descalço No asfalto E eu entrei no Grêmio Depois de eu jogar Um jogo aqui na rua E o treinador das catedrinhas de base Me viu e perguntou Se eu queria fazer o teste com 11 anos E aí eu fui Passei E aí fiz Dos 11 até os 21 Fiquei o Grêmio Bacana E a sua estreia como profissional Foi com quantos anos? Eu fiz a estreia Eu subi com 16 anos Com profissional Que era muito difícil Naquela época subir E a minha estreia foi com 17 anos Um jogo contra o Cruzeiro Bacana Muito bom, cara É muito bacana saber Um pouco do seu início Da sua trajetória Como jogador E depois que você Iniciou a sua carreira de jogador Qual foi o treinador Assim que mais te marcou Que você acredita Que foi o melhor treinador Pra você? Ah, o treinador Que me ajudou muito No meu início Foi o Tite, né O Tite Que é o da seleção Hoje Eu peguei ele Já com 3 ou 4 anos De profissional Mas foi um treinador Que me ajudou muito Junto com Antônio Lopes Também Que é um que Que fez eu crescer bastante Então assim Desses dois treinadores Assim eu posso falar mais Porque foram pessoas Que me deram oportunidade De poder jogar Porque quando você é muito jovem Você precisa pegar Um treinador Que te dê força Um treinador Que te empurre Que te dê um pãozinho Porque quando você sobe Você fica com medo Tipo, exemplo Tu chegar Subir pro profissional Encontrar o Zinho Anderson Lima Rodrigo Mendes Luizão Dan Leigh Você acaba se assustando Um pouco, né Mas se você tiver Um treinador Que goste De jogadores Da base Você acaba tendo Facilidade mais Em poder Contrar o teu futebol E foi isso que aconteceu Com o Tite, né Bacana demais Essa coisa de treinador Hoje como apostador A gente acaba enxergando Assim uma questão De que Quando chega um treinador novo Ele acaba mudando Um pouco o ambiente Do clube, né E Algumas questões Ali no vestiário Tem treinador Que sabe lidar Um pouco melhor Com o vestiário Com o elenco Tem outros que não É verdade que O clube Os jogadores Eles conseguem Derrubar o treinador Ah É que nem a gente falou Foi muito correto Eu vou te dar um exemplo Tem treinador Tem jogadores Que com certo Treinador joga Se muda o treinador O jogador Que era titular Até a vista Ou muitas vezes Nem é convocado Então com certeza É É que nem a gente falou É Derruba assim Tem Eu já vi situações De jogadores Falar O meu Esse treinador é muito ruim Eu vou tirar ele Os jogadores O nome E acredito sim Tranquilamente Que os jogadores Têm força Para derrubar o treinador Pois é E agora nós tivemos Uma situação Um pouco curiosa O Thiago Neves Eu não sei se você é amigo dele Mas ele Acabou de ser Anunciado no Atlético Mineiro E a torcida Foi lá E questionou Cobrou Porque ele já tinha Feito Comentários negativos Para a torcida do Galo Quando ele atuava Pelo Cruzeiro E aí A manifestação da torcida Acabou Fazendo com que A contratação Do Thiago Neves Fosse Voltada atrás O que você Acha dessa situação Sinceramente A questão do Thiago É uma questão Muito clara Se o Thiago Não tivesse Dado A declaração De um momento Digo até De empolgação Por ter sido Conquistado O campeonato De empolgação Que ele tem Dois vídeos Ali Que ele fala Coisas Que não pode Se falar Porque se ele Não tivesse Falado As besteiras Com certeza Ele jogaria Porque eu estou Exemplo Já tem jogadores Do Grego Que foram Com o Inter Do Inter Que foram Com o Grego E vice-versa Em outros clubes Mas a forma Como ele falou Os vídeos O torcedor Nunca vai esquecer E aí Não tem como Sim A torcida Tem todo o direito E acredito sim Que ele deve Estar repetido Sim Com certeza E você Você era um jogador Que fazia muito isso Que dava muito comentário Assim Que ameaçava Os times adversários Porque assim Seu apelido é Pitbull E Pitbull Vem o que? De cara que é valente De cara brigador Eu já vi Uma entrevista sua Falando de onde veio Esse apelido Queria que você Comentasse sobre ele E queria que você Falasse também Se você já chegou A fazer algum tipo De comentário A ser um time adversário Esse meu apelido Que me deu Foi o Antônio Lopes Porque ele falava Que eu era muito brigador Que eu não gostava De perder os treinos Nenhum jogo Aí no treino Ele brincou comigo E eu fiquei bravo E aí todo mundo Começou a rir da minha cara E quanto mais brigavam Mais brincavam comigo Mais pegava o apelido Em relação a Assim Já falei algumas coisas Mas é que a gente é novo Teve um jogo Se eu não me engano No campeonato brasileiro Eu falei que o jogo Ia ser muito fácil E aí a gente foi lá Fora de casa E tomou 3x0 E aí os caras Depois do final É o Pitbull Falou que o jogo Ia ser fácil Então Hoje em dia Você não tem Falou que falar nada Hoje em dia Eu aprendi que Trabalhar em silêncio É melhor coisa Pois é E principalmente Acredito que Agora atuando como apostador Tem muito isso também A gente nunca Em hipótese nenhuma Pode falar que Uma aposta é fácil Por exemplo Porque existe Sempre tem um risco Por trás E eu queria saber Você em relação As apostas Você já apostava Quando era jogador Ou foi uma coisa Que veio depois Eu não tinha muito tempo Para apostar O meu irmão Que estava comigo E falava Vamos fazer uma múltipla E aí eu ia ali E dava uns palpites Mas eu até nunca Tinha tempo Para apostar Porque a gente está focado Praticamente quase 16, 17 anos Jogando E aí eu não tinha tempo Mas depois De uns 2, 3 anos Para cá Que eu parei de jogar Eu comecei a estudar um pouco Comecei a me interar Mas também tinha uma coisa Vem claro Não é o fato De eu ter sido Ex-jogador E quer ser Que eu seja lucrativo Ou que eu vá ser Se você não estudar Não priorizar o método Trabalhar cada dia mais Não tem milagre Com certeza, cara Assim, eu acho Que uma coisa Que você tem muito Que outras pessoas Não tem É o network De você às vezes Poder ter um contato Lá dentro do clube Ou de algum jogador Que vai atuar E você pode fazer Uma pergunta para ele Para saber como é Que está o ambiente Eu acho que isso Você tem muito O network A experiência A vivência Dentro de campo Também Com questão de vestiário Com treinador Com cada time Dirigente E tudo mais Mas tem que ter Os pilares das apostas Tem que ter A questão emocional Para você Qual o principal pilar Das apostas esportivas Que é essencial Eu sei que existem vários Eu estou até Te colocando Uma saia justa Desde o início Da entrevista Mas assim Precificação Controle emocional Método Gestão de banca Você acha que Algum desses É o principal De todos Ou você coloca Todos ali No mesmo nível Não Eu acho que Com tudo Eu acho que Um método Para você criar Um método Você vai ter que Às vezes Errar muito Entendeu? Gestão de banca Gestão de banca É uma coisa Que eu vejo Muita gente Que a maioria Não tem Certo? Que é difícil De você ter Uma gestão de banca Ter um controle Também tem uma pergunta Uma gestão de banca Tem que ter Uma stake fixa Uma stake variável Entendeu? Cada um tem um método Se tu falar para mim Que tu é lucrativo Na stake fixa Eu vou acreditar Que para stake fixa É boa Tem gente que diz Que não gosta De stake fixa Que gosta De stake variável Então assim Eu acho que O segredo de tudo Cara Primeiro Não querer esse dinheiro Para pagar as contas Que é o que A grande maioria quer Entendeu? As pessoas querem Lá botar mil reais E que tu faça Cinco mil No final do mês Isso aí não existe E até Tirar o dinheiro De pagar as contas Para apostar Com certeza Eu sei porque Eu vejo muita gente Me perguntando Falca Não existe milagre E pô Eu nem comecei Ainda direito Eu dou uns palpites Ele já tem gente Querendo investir dinheiro Ô meu Um monte de conta E dar quanto Final do mês Falei Qualquer no banco Entendeu Sérgio? Porque o que que acontece Cara Que eu vejo assim O Tipe O Danilo Tem muita gente Que eu vejo aí Cara Tu acerta Sete ou oito palpites Ninguém fala nada Tu é Raul Ele já fica O Tipe Corneteando Só que ele não sabe Se tu ficou lá Quatro, cinco horas Estudando Vê a probabilidade O que que poderia Acontecer Então assim Dentro do mundo das apostas Que agora eu tô por dentro Assim Eu tô me interagindo Porque Cara O principal Eu acho assim É gestão de banca E pra mim É o Mindset Se tu não tiver Um Mindset Cara E aconteceu comigo Cara Dá muito tilt E é o que acontece Com bastante gente A grande maioria É o seguinte Tu erra uma de dez Tu bota uma de vinte Tu erra de vinte Tu quer botar de quarenta Aí tu quer de quarenta Tu quer de oitenta Quando vê Tu quebrou Exatamente E fica E fica com aquela cara De taxa depois Sem dinheiro E se for Se o apostador For trabalhar Com as odds Que são ali As ideais Pra você ser lucrativo A longo prazo Que é geralmente De um e oitenta Dois e vinte Claro que existem Apostadores Que são um pouco Mais agressivos Outros mais conservadores E até eu queria Perguntar pra você Você é mais agressivo Ou conservador Não cara Eu tô dentro Dessa linha Eu tô dentro Dessa linha Porque assim Não adianta Você querer trabalhar Com odds De um e cinquenta Tu erra Tu erra Três apostas De um e cinquenta Como é que tu recupera Tu vai querer subir Se tu subir A tua estate Tu erra Tu já não recupera Exato Entendeu Então eu acho Que essas odds De um e oitenta Dois e vinte Cara é o ideal E tem muita opção No mercado Pra conseguir A odd De um e oitenta Dois e vinte O problema é que o pessoal Que quer Colocar odds de cinco De quinze Aí posta O problema é disso Eu falei muito com o Danilo Cara Com o Netuno Mas com o Danilo Cara o pessoal vai lá Frente uma foto Ah mil reais Mod de vinte e três Ok faz uma vez Mas tu erra cinquenta Sim E aí o que acontece As pessoas que trabalham sério Que nem tu Danilo Detur Tem muita gente aí As pessoas acabam Três trabalhando sério Dez inventando história Afeitando coisa Que não existe Então aí acaba Influenciando em muitas coisas Que as pessoas acreditam Que vão chegar ali E vão pagar a prestação do carro A prestação do apartamento E não existe isso Se não for aluno do prato Tu não vai ganhar Com certeza Existem muitas pessoas Que maquiam né Os greens Os heads E trabalhando com essas odds Médicas Que a gente tava comentando A tendência É que você acerte ali Erre Quarenta por cento Até cinquenta por cento Das suas apostas E quando Esse tipo de pessoa Que existem muitas páginas No Instagram Muitos canais no Telegram Que fazem esse tipo de coisa né Eles maquiam muito Escondem o head E aí uma vez na semana Ele vai lá Aqui tem head também Só que ele já escondeu Dez heads E só tá mostrando um E isso acaba Pra o cara que tá seguindo Pra o cara que tá iniciando Nas apostas Ele acaba se Tendo uma visão errada Do que são as apostas esportivas né E aí quando vê Que por exemplo Meu blog aberto É público Eu tenho há um ano e meio já Todas as minhas apostas Tá lá Público pra todo mundo ver E o cara olha O meu resultado Por exemplo E acha que eu Deveria ser muito mais lucrativo Só que na verdade Não é bem assim né Porque as apostas É mais complicado Do que a gente imagina E só fazendo na prática Mesmo E errando Acertando É que a gente vai poder Melhorar E amadurecer cada vez mais Nos nossos resultados Eu tinha uma pergunta Que ficou lá pra trás E eu vou voltar agora Pra fazer pra você Que é em relação Aos jogadores Cara Existem muitos Eu tenho amigos Que são jogadores De futebol Estão jogando aqui No Nordeste Tem um que tá no Goiás Na base do Goiás Tem outro que joga Aqui em Segipa Outro no Rio Grande do Norte Eles apostam Você com seu network Muito grande Que você tem No futebol Tem muitos jogadores Que apostam também? Tem, tem Tem muitos jogadores É que o problema é o seguinte Né Sérgio Tem muitos jogadores Que apostam Mas não gostam de falar Eu não sei Também parece que tem Um sistema Não sei se é na Bextra e Vê Assim Alguma no sistema Na Biuí Numa casa Que diz que Jogadores de alta competição Não podem ser apostadores Na casa Sim Inclusive foi até um problema Que teve com o jogador Do Liverpool Né Isso Então assim Tem muitos jogadores Que apostam Eu sei Porque eu tô no meio Tem muita gente Só que é o seguinte É que nem tu fala Hoje em dia É que tem um problema Que é tudo mentiroso Sérgio Entendeu É 96% Tu perde E 4 ganha Tu vai falar tudo Eu não digo o jogador Em si Pô meu Quanto é que tem de banca Pô tem 7 mil Ah tu botou quanto 3 Ah ficar com um pouco De 4 Beleza Deixa eu ver Aí tu vai Faz um registro Dos últimos 3 meses O cara depositou 10 Então É muito complicado Hoje em dia É difícil E eu sei Quanto que eu tô No início Da minha caminhada É que o pessoal Não quer 3 unidades Por mês O pessoal quer 20 Exato 20 Tu pode até conseguir Um mês Se tu tiver É uma sequência Muito boa Tu pode ter 20 25 Mas é muito difícil É melhor ter pouco Do que ter muito Porque depois do muito Tu vai treinar tudo Sim Inclusive Eu hoje Eu trabalho com Grandes campeonatos Cada vez mais Eu tô filtrando Ali as competições Eu só trabalho Com o futebol brasileiro E principalmente As principais ligas Preciso ter limite De aposta É uma coisa que Talvez o pessoal Que tá assistindo Essa entrevista Não saiba Mas assim Tem campeonato Que você consegue Colocar um stake Alta E tem outros Que você não consegue Que você só consegue Colocar um stake Mais baixo Isso vai muito Do tamanho Do campeonato Série A Série B Você tem outros Limites maiores Campeonatos menores Como sub-20 Estadual Regional Os limites São mais baixos E eu trabalho Com sindicatos De aposta Até uma pergunta Que daqui a pouco Eu vou fazer pra você Mas se eu fizer Três unidades por mês No sindicato Se eu fazer cinco Cara Tá de bom tamanho Pra mim O problema é que Às vezes não vem Esse resultado Às vezes eu fico No zero a zero Ou até outro mês Eu fecho menos duas unidades É uma coisa que é natural Só que como o pessoal Tá muito Visulumbrado Com 50 unidades 20, 30 unidades Por mês Eles acabam quebrando Muita cabeça Querendo fazer Um resultado absurdo Como esse Mas em relação A você Pitbull Como é que você Você entrou Nas após esportivas Mas quais são Seus objetivos Lá na frente Seus planos Assim Você quer ser um tipster Quer trabalhar Pra sindicatos Quais são os seus projetos Foi uma pergunta Que eu já fiz Pra você Você ter hoje Seu escritório Foi uma curiosidade Que eu tinha Mas eu queria Que você também Passasse aqui Pra galera Que tem curiosidade Também de saber O meu intuito Assim cara Primeiramente É poder ajudar Todos os iniciantes Porque Cara O peixe grande Que tá mais lá na frente Não precisa muito De ajuda Já passou por isso Então o meu público Assim que eu quero Pegar o meu bicho É o pessoal Assim iniciante Porque eu já passei Sem quanto é difícil Esses dias O cara me mandou mensagem Não sabia Postar no rendicato Aí eu falei Não pode me ligar Não acredito Que tu vai me fazer Uma chamada Do vídeo Eu falei Me faz uma chamada Do vídeo Que eu vou te explicar Porque é esse público Que eu quero Porque cara É tão difícil Pegar um cara Que não sabe Apostar no mercado De rendicato Não sabe O que é o método Pelo 0.5 O que é o over 1.75 Não sabe O que que acontece Então assim Pro meu início Eu quero pegar Muito esse público Aí Quero ser um tipster Sim mais a frente Eu tenho vontade Sim de poder Ajudar bastante Mas a minha intuição Tá é pegar Esse público De início Porque eu sei O quanto é difícil Porque no início Quando você começa Você tem muitas dúvidas E às vezes Tu não tem com quem Tirar dúvidas É que nem eu te falo Às vezes Tu pega as pessoas Que os caras Botam todas as fichas Nas pessoas E as pessoas São pessoas erradas Vamos lá Primeira coisa Não tem nem conteúdo Chega e já começa A cobrar No grupo vivo Ah vem comigo 80 reais 100 reais E cara Não é assim Eu prefiro ajudar As pessoas E depois que tu tem Um serviço consolidado Aí sim Tu pode cobrar Alguma coisa Mas no início Tu tem que mostrar Conteúdo Tu tem que ajudar As pessoas Para depois que tu Ter autoridade Naquilo que tu faz Exatamente E eu vou fazer Um bate bola Aqui com você Porque todas as perguntas Que eu fiz Você já respondeu Inclusive O Pitbull Falou sobre essa questão De ajudar pessoas Quais são as redes sociais Que você utiliza Eu sei que tem Um telegram e um instagram Você já abriu uma outra Vai abrir outra Em breve Como é que é Essa questão Eu estou preparando Acompanhar por lá Ele já está publicando Conteúdo Análise também No telegram Vou deixar o link Das duas redes sociais Para que vocês Possam acompanhar Amanhã Dia 17 Na verdade Eu não sei Quando vai sair Esse vídeo Provavelmente Depois da live Mas nós vamos Fazer uma live Lá no instagram Do Pitbull E já está saindo Conteúdo por lá Inclusive vai ter Um sorteio De uma camisa autografada Como é que é Esse sorteio É esse sorteio Porque eu tinha Minhas redes fechadas Eu era muito restrito Mas agora Com um das apostas Tu te obriga Então eu vou fazer A cada Eu tenho várias ideias De camisas Que eu vi Muitas camisas do dia Que eu joguei Inclusive Eu vou guardar Mas já tenho Uma guardada Para ti Obrigado Eu vou te enviar A nossa meta É quando chegar O 10 mil Eu faço sorteio Da camisa do Marinho De Portugal Que eu joguei Mas vai ter Muitas novidades No meu canal Também lá no telegram No instagram Para poder interagir Com o pessoal Que tem muita gente Também mandando perguntas E a gente quer Ajudar todo mundo Boa Essa camisa do Marinho Oficial E também autografada Pelo que eu vi Claro Claro A camisa vai ser Vai ser autografada Do Marinho Que eu joguei Na temporada 2010 2011 Uma camisa bem bonita Azevedo é convite Show Então vamos lá Para o bate bola Aqui para poder encerrar Eu vou fazer Algumas perguntas Você me responde rápido Se quiser complementar Com alguma coisa Você vai fazendo Vai falando aí Você curte mais Aposta em live Ou pré live Depende do mercado Eu no live Eu gosto mais de canto Eu gosto muito de canto Eu vejo muita oportunidade Em cantos E reivindicado Mas eu prefiro Fazer as apostas No pré live Boa Um amigo que você fez No futebol E que você tem como irmão O Thiago Silva Boa Zagueiro mais difícil Que você enfrentou Carnaval Aí teve milão Me deu uma cotovelada No estômago Fiquei cinco dias Sem respirar Caramba Goleiro Goleiro que você enfrentou Goleiro tem dois Que eu enfrentei Não Eu trabalhei E tem exemplos Que são exemplos Para mim Que é o Dan Leite Do Grego Que é um cara Multicampeão E o Vitor Baí Do Portugal Boa Eu acho que eu já sei A resposta dessa pergunta Mas Para a galera saber Qual o seu time do coração Não tem como Não ser o Grego Se eu falar o outro dia Minha torcida me mata Boa Então é isso Esse foi o bate-papo Aqui com o Claudio Pitbull Vou deixar salvo aqui Para que vocês possam Acompanhar Aqui no Youtube Sempre que puderem Sigam o Pitbull Nas redes sociais Vão fazer uma live Por lá E ele está publicando Muito conteúdo Também no Telegram E Instagram E se você quiser Deixar um recado Para a galera que me segue É um público do Nordeste É um público diferente Do seu Com certeza Acredito Porque eu também Publico muitas análises E é uma galera Que gosta mais dos palpites E tudo mais Uma parada mais De curto prazo Mas eu tento sempre Passar conteúdo Inclusive tem um curso Gratuito no meu canal Tem uma lista Uma playlist Só falando sobre Handicap Cada linha de handicap Então para passar Esse conteúdo Para a galera também Que aposta em banca física Então se você puder Deixar um recado Alguma experiência Para essa turma Fica à vontade Pitbull Não, obrigado Eu estive no Bahia Eu estive aí no Bahia Cara, eu fiz muitos amigos No Nordeste Tenho muitos amigos Não só em Salvador Em outros lugares Até em Sergipe Eu tenho amigo Tenho no Mato Grosso Cara, eu só tenho que dizer Que o pessoal aí O pessoal aposta muito O pessoal gosta muito É um pessoal Que eu tenho uma admiração Imensa O pessoal é muito gente boa Eu gosto muito Eu falo Tenho muitos amigos Do Nordeste Cara, eu fiz aí Para realizar Pelo teu trabalho Vem fazendo excelente trabalho São poucas pessoas Que tem no mercado Que nem você E dizer que é isso, cara A gente está juntos Nessa caminhada Tem espaço para todo mundo E muito obrigado aí Pelo convite E um abraço Para todo mundo do Nordeste Eu que agradeço Por aceitar o convite Por fazer a estreia Desse quadro aqui no canal E sempre que puder Seja bem-vindo Vamos tentar fazer Alguma coisa junto Quem sabe um quadro De debate Sobre futebol E apostas Eu acho que a galera Pode curtir bastante Beleza? Valeu, Pit Vamos encerrar aqui Tamo junto, Sérgio Obrigado Um abraço aí, cara Valeu